E no vídeo de hoje chegou o dia finalmente da lavagem, o dinheiro caiu pro rapaz, ele mandou mensagem pra mim, graças a Deus, caiu o dinheiro tudo certinho E agora finalmente vamos começar a mudança, a lavagem, o dia de hoje, no vídeo de hoje você vai acompanhar a gente lavando lá toda a área do apartamento pra poder começar a mudança, né mano? E eu tô aqui com nada mais, nada menos, de nada menos que com essa pessoa aqui, que essa pessoa... E ela vai me ajudar mano hoje, vai me ajudar, vai ser nós dois, esfregando o chão, lavando a parede, então é isso mano, mas antes de nós ir pra lá, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar todas as minhas roupas sujas, mas você vai entender agora Pra vocês não entenderem mano, olha o que acontece, isso daqui foi que eu peguei da lavagem, eu tinha levado uma lavagem, eu e a Jane né, uma coisa de nós E veio tudo bem limpinho mano, eu tento lavar só que fica encardido e amarelo, e lá não, ficou bem limpinho Ficou branquinho ó, elas passam um produto que não sei o que que é e deixa branquinho É um produto especial lá, e não é tão caro né mano, olha tem roupa também, eu levei algumas roupas pra testar Então o que acontece mano, eu tenho bastante roupa aqui na minha prima, suja, que eu vou aproveitar, vou juntar tudo e levar pra lavar Depois da lavagem eu vou comprar o material pra poder fazer a limpeza lá no apartamento, pra limpar tudo Vou botar todas as coisas minhas nessa cama, coisas minhas que eu vou, que eu vou levar né, as minhas coisas que eu vou levar pra lá pro apartamento né Vou botar tudo aqui na cama organizadinho, pra vocês realmente ver como não tem tanta coisa assim pra levar né, é isso gatas? Ele tem as roupas e o sonho dele Roupa é um sonho e é isso, vamos lá organizar agora tudo aqui Roupa é um sonho e é isso, vamos lá E essa daqui são as minhas coisinhas mano, minhas baguncinhas Roupas aqui desse lado, que eu tenho que dar uma arrumada ainda, quando eu for me mudar pra lá eu vou arrumar direitinho E tem tudo aqui mano, essas bolsas, aqui sapato, tem aquelas mochilas ali, tem essas coisinhas aqui que é de lembrança que você já sabe Tem o meu passaporte que tá bem aqui, documentos e tem esses cabos aqui que é carregador, etc, etc E as minhas placas do Youtube que eu falei pra vocês, é a placa, as roupas do corpo e o sonho, tá aí mano Então isso é tudo que eu tenho aqui na minha prima, que eu vou levar pra lá Depois que a gente começa... Olha o que ele, olha o visto Olha o visto não, o carimbo É, nós já tem um carimbo, já tem um carimbinho que já facilita pro visto pro Unistate, se um dia nós ir, né? É claro Se Deus quiser Então é isso mano, tá tudo organizadinho Agora eu vou lá embaixo separar as roupas numa sacola pra levar pra lavagem Ah, eu tava conversando com a Jenny, vendo aquele negócio de passar porra Já tava batendo uma saudade do Chile já, mano Saudade de pegar o gelinho Cara, eu vou te ver as fotos da Neve De comer o gelinho Que não, eu queria botar o tempo, queria Mano, e mais uma coisa, sobre a viagem lá pra Macapá City A gente já tá vendo passagem, a gente não achou uma passagem ainda muito em conta Mas a gente tá procurando ainda E como vocês falaram assim, vocês acham que é pra gente tentar encaixar Tinha muita gente apoiando aí Ah, pode vocês ir lá visitar e tal Mas é isso mano, não depende só da gente Porque a gente tá nesse processo agora Eu de mudança e a Jenny vai entrar em reforma A gente tá vendo certinho Qualquer coisa a gente vai trazer mais informações aqui pra vocês E aqui já tem algumas roupas minhas, mano Que eu tô separando E tem mais roupa ali Que eu vou pegar dali e botar pra cá Que é minhas roupas sujas Aliás, o cesto de roupa, né Vou trazer pra cá pra poder botar numa sacola pra lavar pra lavagem Como vocês podem ver, não tem tanta roupa A gente tava aqui conversando, é melhor lavar na casa É, porque tipo, velho, é muita pouquinha a roupa, mano Então, dá pra... Essa aqui, eu pensei que tinha mais roupa suja Mas só tem isso Então, vou botar pra lavar na casa dela De lá a gente já vai comprar os materiais pra fazer a limpeza e a lavagem E já vamos pra lá pra fazer a lavagem Pra adiantar bastante o processo Então, vamos lá, mano Tá aqui as roupas sujas Qual que é o plano? Vamos pra casa da gata Vamos levar essas roupas, deixar lavando Vamos comprar o material de limpeza Vamos fazer a faxina geral lá tudo Preparar já pra mudança, né? Pra quem não sabe, a gente tava cantando essa música aqui, ó Levo vida de fregatinho Levo, agora eu lembro Música Tinha música Tinha música Tinha que baixar a reclamar na vida da cara É verdade Nem me lembro de nada Então, parceiro, faz sinais, né? Chegamos na casa da gata, olha ali na frente Os ventos levando ela E é isso, mano Botar uns trem pra lavar E meter marcha lá pra um apartamento que aqui pertinho Pra nós esfregar até o... De acho dizer chega Né não, Tiffany? É Esfregar até o chão mudar de cor Bate aí, bate aí, bate aí Eita, ele ficou minha mão Nós saímos aqui pensando que era o apartamento dela Mas doeu Ela ia entrando na casa dela e os cachorros começaram a... O nível da amnésia, só pra vocês verem Agora sim tá no certo, né? A glória sim E a ficha ainda não caiu, mano Olha aqui, ó A chavinha Já vamos fazer a faxina Vamos ativar o modo empreguete Faxinar, limpar tudo É o dia a dia de faxinar e vocês vão esfregar tudo E eu já tô ansioso, mano Tô ansiosa? Quer uma banana? Eu quero uma bananada E lá vamos nós Botar esse trem pra lavar Pra poder comprar o material de limpeza E você nem sabe quem vem ajudar nós Você nem sabe Botão em voz, botão em voz Ei, sogrinha Ei Vem ajudar nós, né? Ei Ei Ai sim Isso não é uma sogra não Isso é uma mãe Todinha E a sogrinha tá vindo Ali foi as roupas escuras E as roupas brancas estão aqui, mano Então vamos lavar logo as roupas escuras É, então é Aliás, escuras É, né? O que que tu tá falando da mercenária que tu fica arrastando? Fala agora Fica arrastando a chinela Mano, anda, anda Levanta a chinela assim, anda Assim, ó Levantar, né? E tu que dorme até meio dia? Você me desculpa Quem anda assim arrastando a chinela É gente preguiçosa Preguiçosa é você, bebê Que dorme até meio dia Tutorial de como lavar Vou aprender Vou deixar registrado Salão líquido Aqui Aqui, ó Aqui, então pronto Já tô aprendendo pra quando um dia eu comprar a minha máquina Aí eu já sei E tu tem que comprar uma igualzinha a minha Igual? Esse aqui é da boa Fechou E bota aqui, ó E bota? Tu quer com a móvel rápido Bota no modo que saia toda a sujeira Impregnação e manchas escuras Vou colocar aqui, tirar manchas Tirar manchas Tá, pô, você fica com três horas e nós volta Eita Eita, quero Foi o tamanho que comprou E assim que lava a roupa? Levanta a chinela E por que que a gente não trouxe logo as coisas pra cá, mano? Porque vai lavar Vamos esfregar Vamos mexer com água, sabão Então não dá, né, mano? Pra trazer as coisas de uma vez Porque vou deixar lá em casa molhando Não Bora comprar essas coisas que tão me rolando? Tu tem que se cansar Tu tem que se cansar de dormir e acordar meio dia, viu? Hoje não acorda meu dia Ele parece que eles vão achar que eu acordo meu dia Não, mas tu não acorda meio dia pra fazer zoar É Mas eles vão pensar Não, mas é só zoeira Só zoeira, viu, gente? Ela não acorda meio dia, não Ela acorda é duas horas da tarde Mentirosa Enquanto a mãe dela vem, a gente vai logo comprar os trens, né? Vamos lá? É melhor Vamos adiantar? Vamos adiantar Então vamos, partiu Pra vocês verem como é tudo perto, mano Pagaria ali Comércio aqui Tem a lavanderia bem aqui Ali do outro lado é onde Ai, eu não sei o que lá E ali não sei o que lá Que eu não vou dizer Não vou dizer onde ela mora, né? Não vou dizer nem E aqui tem, mano Tem vassoura Olha aqui, ó Como vocês podem ver Vamos só pegar aqui vassoura Esfregão Vamos comprar um material de limpeza Sabão, em pó, de cheirinho Então é isso Acompanhe aí agora os materiais que a gente vai comprar Oh, 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 oh Pegando dica com quem já mora sozinho pra comprar o cheirinho, mano. Qual é o pinho, né? O pinho, ele é o mais top, mas é o pinho amarelo. Ele não tem o pinho amarelo aqui, mas mesmo assim... Vamos ver se tem de lavanda? Lavanda é bom, mano. Pinho grilho de lavanda. É, lavanda esse aqui. Tá cheiroso esse aí. Pinho grilho de lavanda é muito cheirosinho, então... Eu uso no chão, né? Só onde vocês usam. É, eu vou usar no banheiro, no chão, aonde der. Então é isso. Peguei também, mano, um cheirinho aqui, olha. Um Glade. Tem aquele cheirinho assim, como caga muito fedorento, né, gang? É. Só daquele cocôzão fedorento aí, ó. Toca logo um Gladezão aqui na cara, no fedor. E é isso, mano. Deixa eu ver o que mais tem cheirinho pra levar aqui. Acho que que boa é bom, mano. Vou levar também que boa. Deixa eu ver se eu acho assim. Achei que boa, mano. Será que vamos levar essas aqui? Caso a gente use pra tirar alguma mancha, que boa. E vamos levar também um sabão em pó pra poder esfregar lá e limpar bem. Só que eu tô vendo aqui qual desses, né, mano? Acho que esse daqui tá bom. Não conheço muito de sabão em pó, mas como é só pra lavar o chão, e o que sobrar, sei lá, pra algum dia eu queira lavar alguma meia, alguma coisa, algum sapato, eu posso usar também. Então tá aqui, vou levar esses dois aqui, ó. Sabão em pó e... que boa. Compramos tudo, mano. Vocês viram quanto deu a brincadeira lá? 201 quebrados, quase 250 pilas. Só de material de limpeza. Só acredita, Jane? Deu 200 e pouco, quase 250, só de material de limpeza. Então é isso, mano. Tá faltando só o balde pra nós jogar água lá no piso, que a gente vai atrás do balde agora. E a sogrinha já tá vindo, mano. Ela já tá vindo de ube. A Jane já conseguiu chamar o ube dela. E é isso. Partiu, né? Vamos comprar o balde agora. Consegui emaixar aqui, mano, o material de construção, esse balde aqui. Vai dar, né, Jane? Acho que dá pra quebrar o galho. Então é isso. Vamos levar uns dois baldes desse aqui. Ô, perrengue do crente na rua, mano. É o cabo caído. Até o celular vai pra dentro. Doze segundos depois... Chegamos aqui no setor, no meu setor de morada. Eu sou agora... Na residência do Gatão. Na residência. Mano, vamos logo perguntar o horário de mudança. Porque a gente tem que saber, né? Porque tem horário e tem horário que pode fazer mudança, horário que não pode. Nós temos que saber tudo. Então já vamos perguntar. Pra se der tempo hoje, nós vamos fazer a mudança. Se der tempo, vamos vendo. A gente resolveu esse trem tudo a pé, mano. Porque a casa da Jane é ali, é aqui, os comércios é ali. Então é tudo perto, né? Pra que vai ficar gastando gasolina com o carro? Então é isso. E olha aí, mano. Já fui liberado. Vem, vem, vê se você vai liberar. Vê se você vai te liberar. É bom mesmo que você não me liberar. Pra fazer um barraco. Pra fazer um barraco. Pra fazer um barraco. Pra fazer um barraco. É isso, mano. Ei, eu perguntei dele o horário de mudança. Ele falou que hoje é até as seis de. Prontinho, mano. Chegando. Chegando o cachorro. Que eu tenho ruim já. Olha, gente. Tu não acertou que é dele, velho. As coisas estão todas aqui, mano. As coisas aqui, você já sabe, né? Nós já controlamos lá. Vamos buscar a sogrinha, mano. Porque ela já ligou. A bichinha estava lá no sol esperando nós, mano. Porque estava sem internet. Chegou a sogrinha. Liberado. Vem toda arrumada, gatona. Vai brincando, mano. Apartamentozinho, não. Já mostrei. Tá vendo aqui, sogrinha? Olha ali, olha ali. Olha ali. Zeradinho, olha aí. Tô. Eu, Xim, esse aqui não. Toda vez eu erro. Toda vez eu erro. Já ia abrir aqui. Tu quer dor? Tu quer dor? Não, não, não é? Já parece burro? Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E aí, sogrinha? Reação da sogrinha vem do APzinho? AP! Top, né? Ganho o pior. Vai fazer o meu e-pelário pra minha mãe. É, dá pra ver. Gostou, gostou? Rapaz, gosto. Top, né? Olha aqui a torneirinha. Já veio até arrumada aqui, olha. Sim, com fichinho, só. 21, não é? Só no ponto de... de morada. Uma marmorezinha. Aí pronto. Isso daqui eu acho que era pra colocar a televisão aqui. Eu acho. Ó o quartinho. Muito sem sal. Ela é 100% sincera. Isso aí é o quartinho. Olha ali o futebol. Tem o negócio que tem a quadrinha de jogar bola. É só ficar olhando aqui os jogadores. É, os jogadores lá, a piscina pra ali. Ó a piscina pra ali. E aqui é o quarto suíço. É. Aqui é o quarto suíte. Quarto suítezão, o banheiro. Top, né? Bem louco. E aí, sobrinha, gostou? Aprovado? É, aprovado. Aprovado. Tem até o quarto de casa. É, pra sogra, pra todo mundo vim. O tio, o sobrinho. Do Neida, mano. Uma plantinha aqui de bônus. Do Neida. Do Neida. Do Ne... Vamos tirar a plantinha daqui, porque tudo aqui vai ser lavado. Ó, uma plantinha. Pronto, já ganhou uma planta, sobrinha. Vou sim. Esse negócio aqui, mano, é daqui de cima, ó. Já vê até com os ganchinhos. Não, não vai dar não. Não, esse é da minha. É, daqui? Vamos ver. Tá do quarto. Como? Vê esse aqui lá do quarto. Ah, é. Tem pra todos. Vamos colocar no outro. Lá, 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 tudo. Lá, 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 tudo. Lá, 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 tudo. É, tira e coloca. Porque tá sujo, gente. Olha lá. Pronto, tiro. Ele vai tirar a porca, porque tá sujo. Tá mais pra lavar. Pronto, tirei do dois. Nessa área aqui, mano, ela me falou que é bom não nem lavar aqui, porque pode cair agora pra baixo. Aí o vizinho pode reclamar. Então, vamos só passar um pano, depois um pano meio que humil. Pra limpar aqui tudo. Então, agora, vamos só meter em marcha. Vamos tirar a panela de freguete? Vamos começar a brincadeira. Oi, sogrinha toca. Chuveiro. Chuveiro, tu viu lá? Sogrinha gostou. Tá aprovado, sogrinha? Toca aí, então, toque aí. O toque da sogrinha. É, vamos fazer. Já pediu um iFood. É isso. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long And hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away O cagador Horrores Vamos dar uma limpada aqui no banheiro Tenho dois banheiros para limpar 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 atualização da faxina sobrinha de um grau aqui nesses três né que é o que fica lá em cima aí eu vou só dar uma limpada aqui em cima oi quase caiu o celular dá uma limpada aqui em cima com tudo pronto pronto eu vou desligurar já E aí E aí E aí Virei uma escada. Amei. Vai dar merda, vai dar merda. O que é que é isso? Minha mãe vê isso aqui. Vai, limpa aí. Mas espera o primeiro peixe, viu? Se é tua mãe vê, vai dar merda. Vai, tô seguro. Cara, vai dar a mão aí, ó. Vai, 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 vai. Não vou cair, não. Já? Rapou. Vai, tô seguro na parede. Vai, tô seguro na parede. Vai, vai, vamos cair. Vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair. Vamos cair, vamos cair. Depois de nós quase capopar e ir pra Jesus, agora pão. Está a hora de colocar. Eu sei. Olha, olha, é verdade. Bom pro próximo? Pro próximo. Esse aqui? Esse é o mesmo processo? É o mesmo processo. E vamos ir pra o Sejua agora, vai. Me dá por vocês. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ei, vai, vai, vai. Não foram vocês. Vindo, vindo, vindo. Tá tacando o agnoide ali ó, tá tacando o agnoide ali, deu certo, deu certo. Música Vai ensinar ele. Hã? Assim. É. Uhum. Toma a agrinha. Agrinha. Aqui. Aí pega a buchazinha aqui ó, ó. Acerco. Isso. Enxágua. Enxágua bem. Só que a gente pode apanhar. Já vamos aproveitar e já vamos pedir internet, né sogrinha? Sogrinha já vai pedir internet pra cá. Só que é o que eu vou pagar, viu gente? Não vou pensar que ela vai pagar pra mim, não. É porque ela vai usar o nome dela que é mais fácil. Música 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 Vamos lá, vai chegar. Tinha um rodo aqui. Má, velho, vai pegar o buchazinha. Tá caidando o buchazinha. Música 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 Pronto. Música 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 Aí aqui não. Um caga num banheiro e o outro caga no outro. Aí o dois caga juntos. Música 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 Banheiro aqui ficou um brinco. Já vou fechar aqui. Aqui também. Olha só como tá limpinho. Limpinho, limpinho. Limpando tudo, lavando. Aqui também tá tudo limpo. A gente limpou tudo. Fechou. Aqui tá limpo também. Essa aqui é a suíte, mano. Eu tenho certeza. Certeza ou não? É, certeza que aqui que eu vou morar, mano. Nessa suíte aqui. Aqui que eu vou morar, não. Aqui que eu vou ficar. E aqui é o quartinho. Nesse quartinho aqui. Aqui, mano, dá pra fazer uma sala de estudo. Então, sei lá. Dá pra fazer qualquer coisa aqui. Colocar alguma mesa aqui pra edição. Sei lá. Ou colocar quarto pra visita também, né? Aqui também tá limpinho. E aqui a varanda a gente limpou também, mano. Tá limpinha a varanda. Limpamos tudo. Agora sim, tá só no ponto de mudar. Aqui em cima nós arrumamos tudo. Tudo certo. Um brinco. Um brinco, um brinco, um brinco. Olha, mas a dona é só brinco. Toca aí. Nós da empregueira. É. Vou colocar aqui, ó. É, quando ver a gente. Não, quando tu quiser encontrar a compra. É, só brincar. Vou colocar aqui, já chega do outro lado, já faz a compra ali, ó. Olha lá, o açaí. Açaí. Que onda é essa, meu irmão? Olha, ensinamos. Olha, vem pra mim ensinando a colocar os fãs. Esse aqui, né, Felma? Aqui, vim, vim. Aqui? Oi, vim. Aqui? Um banho. Ah, vem aqui, ó. 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 Pronto. Um brinco. Pronto. Vim aqui, ó. Só no bravo. Saiu do banheiro, tchufi, tchufi. É isso. E a luz da frente, tu acha que tá o quê? Tá barato a energia. É o quê, moço? Ah, falta o cheirinho também, a garganta. A mãe tá passando. Tá passando o cheirinho já. Isso, vamos lá enxergar. Vai, tá bem. É cheirinho. É isso, é o cheirinho. É isso, que é isso que falaram. Tá aqui, né? Eita, olha. É isso, mano. Cheirou o cumbinho agora nessa frente. Pronto, finalizamos essa faxina. Falou. Faxina finalizada, tudo certo. Já pedimos a food, porque na velha da faxina da Dina, tu lembra? Ela não deu nem um pão com água pra nós. Deu não. Fala, meu. Nós ficou tudo com fome. Ela não deu nada pra nós comê-lo. Um açaí e uma marmita. E é isso. Marmita que mata fome, né? Pão não é? A gente queria comer só açaí. É, só açaí não dá não. Tem que comer comida. Caramba. O que é que é isso? O que é que é isso? Vou tá no dinheiro. Eu preciso do dinheiro pra comprar um ver. Não, não, não. Não, não. Só pé, só pé. Só pé, só pé. Outra capa. E é isso, mano. Mano, esse fofinho de hoje vai ser muito gostado. A gente deu gás aqui na faxina. Ficou um brinco, né? Sobrinha mesmo, vai ajudar. E com topzera demais. A Sobrinha tá lá puxando nossas orelhas aqui. Assim, tipo, ó, aquele ali tá sujo, aquele ali tá sujo. Não é, não? Aprender. Aprender. Simana, gente. É isso. E é isso. Pra vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E o próximo vídeo, mano, depois desse aqui, vai ser a mudança. Então, sempre repare que agora já mudou. Júpia e chúpia. E é isso. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.